Item 8, processo 48.500, 6599, 2008, 46, recurso administrativo interposto pela empresa Rodrigo Pedroso, Energia Limitada, em face do despacho 3.758, 2011, emitido pela SGH, que transfira para condição de inativo o registro para elaboração do projeto básico da PCH Rolador. Diretor-Relator, doutor André Pepitoli. Sr. Diretor-Geral, antes de entrar aqui a leitura do relatório, me permitam fazer um comunicado que o prazo correto para que a empresa hidroelétrica Médio Norte Limitada apresente o projeto básico da PCH Salto do Sapo Paricis, que é o item 10 desta pauta, é 7 de março de 2012. Já está ajustado aqui no encaminhamento de decisão e na respectiva minuta de despacho. Então, passamos aqui ao item 8 da pauta. Em 17 de setembro de 2008, a empresa Rodrigo Pedroso Energia protocolizou solicitação de registro ativo para elaboração do projeto básico da PCH Rolador, com potência estimada de 3,3 MW, situada no rio Mogi Guaçu, Estado de Minas Gerais, sendo atendida em 28 de outubro do mesmo ano, mediante a edição do despacho 3.945 da SGH, no qual foi estabelecido o prazo de até 20 de outubro de 2010 para a entrega do respectivo projeto. Ocorre que, em 24 de setembro de 2010, a recorrente solicitou prorrogação do prazo de entrega do projeto básico para 20 de outubro de 2012, o que implicaria em prazo adicional de mais 24 meses. Alegando que o excesso de queimadas impediu a coleta de dados, tanto para o estudo cartográfico e topográfico, quanto para o geológico geotécnico. Em 26 de janeiro de 2011, a SGH, após análise preliminar do pedido de prorrogação de prazo, solicitou, mediante o ofício 109, a apresentação de justificativas para o pleito. Em 11 de fevereiro de 2011, a empresa hora recorrente informou que havia terceirizado os levantamentos topográficos geotécnicos de vários empreendimentos, todavia os levantamentos mostraram-se insatisfatórios e incompatíveis com suas vistorias de campo, razão pela qual teria decidido refazer todos esses levantamentos utilizando a equipe própria. Justificou ainda que os campos preenchidos como encerrados nos relatórios trimestrais assim estavam, pois, dessa forma, lhe foram entregues pelas empresas contratadas e que, como no estudo, não estavam devidamente acuradas, apresentavam algumas involuções. Porém, os levantamentos já haviam sido reiniciados. Por fim, informou a Rodrigo Pedroso que, entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, protocolou oito projetos básicos, o que comprovaria o cumprimento dos prazos estabelecidos por esta agência. O pedido de prorrogação de prazo foi objeto de análise da SGH, nos termos da nota técnica 368 de 2011, setembro de 2011, na qual a área técnica consignou que a segunda justificativa apresentada pela interessada foi igualmente apresentada para explicar atraso em outros onze projetos básicos de IPCH da empresa, sendo que, em todos esses casos, as justificativas eram divergentes daquelas inicialmente encaminhadas, haja vista que, em nenhuma delas, a empresa mencionou problemas com a contratação de terceiros. Por entender como insubsistentes as argumentações apresentadas, bem como que a elaboração dos projetos básicos na qualidade e prazo exigido pela agência é responsabilidade exclusiva do detentor do registrativo e não pode ser debitada a terceiros contratados, a SGH resolveu indeferir o pedido de prorrogação de prazo, nos termos do despacho 3.758 para o caso hora em análise, de setembro de 2011. Inconformada com a decisão, a interessada apresentou, em 28 de setembro de 2011, recurso administrativo. Mediante a nota técnica 537, a SGH analisou o recurso interposto e, por entender que o recurso interposto não acostou qualquer fato novo aos autos, manteve, na íntegra, a decisão recorrida e encaminhou aos autos a deliberação definitiva dessa diretoria colegiada. É o relatório. Passo ao fundamentação. Inicialmente, cabe destacar que o recurso atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução 273, de 2007, razão pela qual dele conheço. No mérito, necessário observar que o prazo inicialmente fixado em favor da recorrente para a apresentação do projeto básico da SGH rolador foi de quase 24 meses. Desde logo, verifica-se que o prazo inicialmente fixado foi bastante extenso, sobretudo quando, considerado que o tema foi amplamente discutido com a sociedade no âmbito da audiência pública para a elaboração da Resolução 343, de 2008, ocasião em que essa diretoria concluiu que o período de 14 meses é suficiente para o desenvolvimento de projeto básico. Ou seja, como foi definido o prazo antes da nova norma, ele teve um adicional de 10 meses do que é entendido como o prazo mais que adequado. Não obstante, a recorrente requeriu ainda a prorrogação por outros 24 meses do já extenso prazo fixado, alegando inicialmente que o excesso de queimadas a teria impedido de coletar dados tanto para os estudos cartográficos e topográficos quanto para geológicos e geotécnicos. O pedido de prorrogação de prazo solicitado pela recorrente foi analisado pela SGH, sendo que a área técnica entendeu que as motivações apresentadas não eram suficientes e solicitou esclarecimentos adicionais. Instado a apresentar os relatórios de detalhamento dos trabalhos já executados e justificativas contundentes relacionadas ao atraso alegado, a recorrente alegou que os atrasos teriam sido motivados pelos fatos de que os levantamentos apresentados pelas empresas contratadas mostraram-se insatisfatórios não apresentando dados contundentes com a vistoria de campo, o que nos levou à decisão de refazer os levantamentos da área de topografia e geotecnia, assim preconizava a empresa. Conforme a informação da SGH na nota técnica 368 de 2011, essa segunda e nova justificativa foi apresentada pela recorrente para explicar atrasos em outros 11 processos, sendo que, assim como se verifica nesses autos, em todos esses outros processos houve divergência entre a justificativa inicial e a subsequente. Nesse ponto, manifesto meu entendimento no sentido de que a elaboração dos projetos básicos na qualidade e prazo exigidos pela agência é responsabilidade exclusiva do detentor do registrativo. Eventuais falhas de empresas terceirizadas não são excludentes da responsabilidade da recorrente, que deve, evidentemente, cuidar não apenas da escolha, mas também da adequada supervisão dos trabalhos seus terceirizados, evitando, assim, incorrer em culpa, em legendo ou em vigilando. Em seu recurso, a recorrente não apresentou qualquer fato novo, limitou-se a alegar, em síntese, que o excesso de queimadas que, durante a estação seca, assolou a região e teria prejudicado o levantamento de dados, poderia ser enquadrado como caso fortuito e que os problemas que enfrentara com as empresas contratadas se tratavam de fatos novos e demonstravam sua atitude diligente em realizar um trabalho a contento. No ponto, reintero que a recorrente, quando questionada, não apresentou fatos concretos que comprovassem suas alegações e, ainda, que esses tenham prejudicado o andamento dos autos. Quanto à segunda justificativa, destaco que a mesma foi dada para explicar novamente 11 projetos básicos sobre sua responsabilidade e, em todos eles, divergentes das iniciais. Melhor sorte não resta ao argumento apresentado pela recorrente, no sentido de que, em reunião realizada em 29 de setembro de 2010, ou seja, após o protocolo do pedido de prorrogação na ANEL, a SGH teria afirmado que concederia prazo remanescente caso não se manifestasse até a data de vencimento do prazo para protocolo dos projetos. É que, ao contrário do alegado, verifica-se nos autos que a SGH se manifestou mediante o ofício 109 de 2011, solicitando esclarecimentos adicionais, que seriam relatórios detalhados dos trabalhos justificativos contundentes para o alegado atraso, pois a argumentação incerta no pedido de prorrogação não ensejou o resultado pretendido. A recorrente, no entanto, expôs justificativas distintas e continuou sem comprová-las. Com efeito, a recorrente inicialmente alegou dificuldades decorrentes das queimadas na região do empreendimento e depois alterou suas razões, alegando então inconsistência nos levantamentos realizados por terceiros, evidenciando, portanto, que foi incapaz de evoluir em dois anos de estudos, haja vista que os relatórios trimestrais encaminhados apresentavam, inclusive, involução. Da mesma forma, devem ser rebatidos os equivocados argumentos apresentados pela recorrente, no sentido de que afigura-se ineficiente uma decisão da ANEL que elimine o único agente capaz de estudar determinado eixo e que já protocolou o projeto básico, e que, na existência de um único interessado na exploração de determinado potencial, conforme o caso em tela, é medida de eficiente ponderação que se prestigie o princípio do interesse público e se dê, no caso, menor ênfase na questão concorrencial. É que a recorrente não é e nem foi a única interessada na elaboração dos estudos em tela. Com efeito, a empresa SOMAR, cooperativa de energia elétrica e desenvolvimento, também manifestou seu interesse na elaboração dos estudos, chegou a protocolizar os respectivos projetos básicos, mas teve seu registro igualmente transferido para a condição de nativo, em decisão, ao fim, mantida por essa diretoria colegiada, haja vista que também não observou os prazos fixados, havendo incorrido em atraso de apenas 28 dias. Esse foi aquele caso que o empreendedor se confundiu com a data, não sei se o senhor se recorda, eram quatro empreendimentos, ele se confundiu com a data de entrega do projeto básico, entregou 28 dias depois do que deveria ter entregue e não foi acatado. A recorrente afirma que protocolizou o projeto básico em 13 de julho de 2011, ocorre que, nesse momento, quando já transcorrido oito meses e 17 dias do prazo fixado, seu registro já se encontrava na condição de nativo, razão pela qual o projeto apresentado não deve ser recebido ou considerado. Nesse ponto, cabe destacar que, de acordo com a manifestação da Procuradoria Geral da Agência, mediante o parecer 339-2010, a inativação do registro se dá no momento imediatamente posterior ao prazo estabelecido para entrega do estudo ou projeto. No entanto, tal vencimento não dispensa a emissão de ato administrativo, de natureza meramente declaratória, que formalize a inativação do registro, o que foi providenciado pela SGH mediante o despacho hora recorrido. Vale registrar que a desqualificação da empresa concorrente somar, por motivos semelhantes ao do caso em tela, demonstra a impossibilidade de se atribuir menor ênfase na questão concorrencial, por implicar em tratamento não isonômico entre os interessados no aproveitamento hidráulico, caracterizando flagrante ilegalidade e comportamento não razoável da administração. Por fim, a recorrente sustenta a existência de precedentes que ensejariam violação ao princípio da isonomia e questiona por que motivo o tratamento dispara e de casos iguais. A resposta para tal indagação é simples e de fácil demonstração. Os casos não são iguais. Com efeito, os precedentes citados tratam, todos eles, de pedido de prorrogações devidamente justificadas e comprovadas as razões de atraso e a evolução dos estudos. Já, no presente caso, trata de pedido de prorrogação não devidamente justificado, aliás, até com justificativa divergentes, e não comprovadas as razões dos atrasos e a evolução dos estudos. É conhecida a lição de Rui Barbosa no sentido de que a regra da igualdade não consiste senão em quinhonhar desigualmente aos desiguais na medida de que se desigualam. na oração aos moços no discurso proferido na Faculdade de Direito de São Paulo. Portanto, irreparável a conduta da SGH que, ao contrário do alegado pela recorrente, agiu com absoluta razoabilidade tanto ao prorrogar pedidos razoáveis quanto ao indeferir pedidos excessivos e não devidamente justificados e comprovados. Dessa maneira, considerando que o prazo estabelecido para entregar o projeto básico era 20 de outubro de 2010 e que os argumentos apresentados pela recorrente não foram suficientes para justificar a prorrogação solicitada, a Rodrigo Pedroso não atendeu o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da Resolução 395, de 98. Sendo assim, acertada a decisão da SGH de formalizar, mediante o despacho fora recorrido, a transferência do registro para a realização do projeto básico da PCH Rolador para a condição de inativo. Portanto, foram transferidos para inativo os dois únicos proponentes que faziam estudo da PCH Rolador, a cooperativa citada e agora a Rodrigo Pedroso, de tal sorte que o potencial está novamente disponibilizado para qualquer interessado. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.006599.2008, dígito 46, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Rodrigo Pedroso Energia em face do despacho nº 3.758, de 2011, que transferiu para a condição inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Rolador para numérito, negar-lhe o provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz o distrito por conhecer o recurso administrativo interposto pela Rodrigo Pedroso Energia em face do despacho nº 3.758, de 15 de setembro de 2001, que transferiu para a condição inativo o registro para a elaboração perto do básico do PCH Rolador para numérito, negar-lhe o provimento. E aí